Você já sabe do que eu tô falando, não é? É claro que é sobre festa junina! Quem nunca dançou uma quadrilha não sabe o que é bom, não sabe o que é ser feliz, não é? Pois aqui em Jaguariúna, os alunos da Rede Municipal de Ensino vão participar dessa festança, que é uma das maiores do nosso folclore. A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Educação, preparou uma programação especial para comemorar os festejos de São João. Vai ser nos dias 17 e 18 de junho, sábado e domingo, no Parque Santa Maria, com a abertura dos portões às 18 horas e com a participação de todas as escolas estaduais, municipais e os alunos da Pai. Serão dezenas de apresentações de alunos que já estão fazendo seus ensaios e se preparando para a festa. E também vai ter show, hein? Vai ter show com a dupla Giovanna e Rafael no dia 17 e com o cantor João Pedro no dia 18. É muito miado e bom, sô! E é claro que além da tradicional quadrilha, também vão ter comidas típicas. E tudo que uma boa festa junina tem que ter. Ó, vou falar pra vocês lá. Chega a guar minha boca. Vocês, pais e mães de alunos, já estão convidados. E vocês, que não são nem pais e nem mães de alunos, também estão convidados. Os ingressos custam apenas 5 reais e serão vendidos nas escolas. E crianças até 10 anos não pagam. Tu não vai perder essa, hein? Festa Junina da Educação de Jaguariúna. Vem pro nosso arraia que aqui é muito mais miado e bom. Pula a fogueira, ia, ia. Olha a cobra!